E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo, rolê noturno, falo de Londrina, se é que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, aparecendo aqui em baixo nas minhas redes sociais. Siga lá, vamos que vamos, pegar aqui a Avenida JK. Agora tá um clima agradável, tá tão calor, bem frio. Em breve eu vou estar falando de alimentação aqui no canal. Em cima da moto mesmo, dá algumas dicas, sou nutricionista. Então nos próximos vídeos tem novidade no canal. Foi ontem que eu enchi o tanque, aqui em Londrina tá barato o álcool, tá R$2,49. Ela caiu um pouco a média do consumo de álcool, tá fazendo uns 20 km por litro. Agora eu vou ver quando trocar o óleo da moto, pra ver se vai melhorar um pouco a média, essa média. Fazia 23, 22 km por litro, trazendo mais ou menos uns 20 km por litro, mas ainda assim tá ótimo. Então eu vou finalizando por aqui, pra o vídeo não ficar muito comprido. Tá mais pra dar esse recado pra vocês, da novidade no canal. Tá falando de alimentação, hipertrofia, tudo relacionado à alimentação saudável. Então até o próximo vídeo.